Pessoal, vamos falar sobre a Cúpula da Democracia, um encontro que está sendo organizado pelos Estados Unidos com vários países e que incluiu Taiwan e o Brasil. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Paim Morreu Supera, encontrei o Peter na churrascaria sábado e Peter não sei que lá e coisa e tal. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, hein? Essa Cúpula da Democracia, Cúpula Democrática e coisa e tal, o Biden convidou o Brasil, vai acontecer nos dias 9 e 10 de dezembro. Não diz aqui aonde será essa cúpula, mas enfim, vão participar mais de 110 nações no mundo todo, estão fora dessa cúpula, China e Rússia. E entrou Taiwan, ou seja, é uma forma de aproximação dos Estados Unidos com Taiwan. O que eu estou lendo dessa história aqui? Duas coisas. Primeiro, é claramente uma briga do Biden com a China continental. Eles estão querendo reconhecer Taiwan, estão fazendo força pela independência da ilha e estão deixando claro que os Estados Unidos estão do lado de Taiwan. é uma coisa realmente forte para a China. A China já falou que é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá, e estão excluindo especificamente dessa Cúpula pela Democracia a Rússia e a China. E aí, aqui para os brasileiros, aqui para o pessoal da esquerda da mídia tradicional brasileira, é um absurdo chamar Bolsonaro para uma cúpula pela democracia. Como assim? Eles fazem assim porque não que o Joe Biden não escondia sua preocupação com os então frequentes ataques de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, para com isso. Esse pessoal da esquerda, cara, está viajando tanto. Até parece que o pessoal dos Estados Unidos se preocupa tanto com esse tipo de coisa aqui no Brasil. Não, não é assim. Veja, o Brasil com o Bolsonaro, aliado dos Estados Unidos, está muito melhor para eles do que, mesmo para o Biden, que é de esquerda, do que com o PT, que era contra os Estados Unidos, brigava com os Estados Unidos porque queria fazer aliança com Cuba, com Irã, com China e não sei o que lá. É o que eu falo para vocês. Os Estados Unidos podem dar algum pito no Brasil por conta do pessoal lá, do Biden ser de esquerda e o Bolsonaro ser de direita, o conservador e coisa e tal, pode dar um pito ou outro, mas não vai brigar feio porque para os Estados Unidos interessa muito essa aproximação com o Brasil. O fato de chamar para essa cúpula da democracia mostra como os Estados Unidos valorizam o Brasil em termos exatamente da disputa deles com a China. A briga deles com a China é o ponto central que eles têm lá. E isso realmente é algo que dói para os americanos, é algo que é caro para eles. Esse negócio do Brasil, de Bolsonaro e coisa e tal, isso é preocupação para o pessoal tupiniquim aqui. A esquerda do Brasil ficou anos e anos esnobando os Estados Unidos, dizendo que não queria imperialismo, não sei o que lá. Como se... repara, ninguém quer imperialismo, eu também não quero imperialismo, ninguém quer imperialismo. Mas eles colocavam como imperialismo absolutamente qualquer relação com os Estados Unidos. Por quê? Porque a esquerda no Brasil sempre foi baba-ovo da Revolução Cubana. Todo mundo da esquerda aqui, tradicional, PT, aquele pessoal todo, sempre achou que a Revolução Cubana era o máximo. Eles cresceram na época da Revolução Cubana achando aquilo uma coisa linda, revolucionários tomando poder pelo comunismo, não sei o que lá. E aí os Estados Unidos virou nesse contexto um grande vilão, porque justamente é o anticomunismo. Mesmo com a falha completa do comunismo, eles não conseguem sair deste buraco mental que eles se meteram. Enfim, para os Estados Unidos, ter o Brasil como aliado é muito importante, inclusive porque a China depende muito do Brasil em termos de insumos. O Brasil tem uma importância hoje geográfica mundial justamente por ser um produtor de insumos. Então, pode ter certeza. O Biden vai de vez em quando dar umas peteleco no Bolsonaro? Vai. Mas vai querer brigar mesmo, querer usar medidas? Eu falei, teve uma época que estavam falando, não porque os parlamentares, os congressistas americanos estão propondo medidas de retaliação contra o Brasil, porque Bolsonaro é antidemocrático, não sei o que lá. É lógico que o pessoal da esquerda aqui do Brasil consegue convencer o pessoal da esquerda americano a fazer um auê lá, a criar um projeto, a fazer uma lei, não sei o que lá. Mas isso não vai passar, porque não é interesse dos Estados Unidos no final das contas. Eles têm uma preocupação real muito maior que a China. E para eles, Bolsonaro, sendo o que for na opinião deles, eu não duvido nada que Biden não goste de Bolsonaro, como não gosta do cara da Arábia Saudita, como não gosta de não ser mais lá quem. Ou gosta, sei lá. Mas enfim. Mesmo que não goste, o interesse político, o interesse nessa guerra geopolítica é muito maior. Eles sabem que aqui no Brasil, por exemplo, o PT no poder seria muito mais difícil. O PT automaticamente se alinharia com a China e traria um problema maior para os Estados Unidos. Então, esse pessoal brasileiro aqui que está achando que está contando com os Estados Unidos para destruir Bolsonaro, eu, se fosse vocês, esperava sentado, porque vai custar um tempinho, tá? E, bom, está na cara que esse encontro de cúpula sobre democracia e coisa e tal não quer dizer nada sobre democracia. É para resolver o problema de Taiwan. Eles querem ver alguma coisa, porque a China está cada vez mais indicando que vai anexar a ilha. Taiwan tem uma preocupação mundial econômica, que é a questão de produção de chips. Então, existe aí toda uma preocupação de muitos países com relação a esse negócio. Então, está na cara que essa cúpula para a democracia não tem nada sobre democracia. É sobre a guerra contra a China e o Brasil está lá nesse negócio porque o Brasil é uma peça importante nesse tabuleiro. E, para o Brasil, é um ponto delicado, porque a China ainda é o nosso maior parceiro comercial. Então, o Brasil também tem que tomar cuidado na hora de negociar esse tipo de coisa. Vamos ver até onde Bolsonaro está disposto a ir. Ou seja, ele pode sair dessa cúpula com uma boa quantidade de apostas americanas, de apoios americanos, que seriam muito importantes no futuro. Mas, ao mesmo tempo, ele pode perder muitos apoios da China. Eu, sinceramente, prefiro isso. Prefiro perder apoio da China. Regime ditatorial é uma coisa triste e lá a economia está para desabar de qualquer forma. Ah, mas o Brasil ainda vende a máxima para a China e coisa e tal. Se a China parar de fazer comércio com o Brasil, a economia nossa desaba e coisa e tal. Olha só, a economia da China vai desabar de qualquer forma. Então, meio que não vai fazer diferença isso não. Se preparem, porque quem depende da China está fodido num futuro muito próximo. Vamos ver. Eu acho que tem tudo para dar um gás na relação Brasil e Estados Unidos nessa reunião aqui. E aquele negócio. Eu sou libertário. Eu considero o governo americano e o governo chinês ilegítimos. Todos os dois. Todos os governos são ilegítimos. Mas não há como fechar os olhos para o fato de que o governo chinês é muito mais autoritário. Fere muito mais as liberdades individuais do que o governo americano. Então, não tenho dúvida. O caminho aqui, o alinhamento aqui é claro. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.